Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês brevemente se existe algum tipo de amarração que não irá funcionar ou se existe casos que o trabalho não vai fazer efeito. Bom, hoje infelizmente nem tudo a magia ela tem força realmente de agir. Por quê? Porque além do espiritismo também existe o destino da pessoa, existe também de uma certa forma a lei de Deus, então nem tudo a espiritualidade tem força. Existem casos aí na própria internet mesmo que tem pessoas que fazem 10 trabalhos com pessoas diferentes e a pessoa tá lá com a outra pessoa e tipo assim, e agora? Até agora eu não trouxe efeito e já tem anos que eu tô fazendo. Então existe casos que tem trabalho que não funciona, você pode fazer com a melhor pessoa do mundo, mas se você estiver fazendo pra pessoa errada ou pra uma pessoa que não faz parte do seu destino, dificilmente você vai conseguir o resultado que você busca. E assim, existe trabalhos que não vai funcionar pra todo mundo, por isso que antes da gente fazer um trabalho, a gente tem que jogar um oráculo pra ver se tem caminhos abertos, se tem continuidade, porque assim, quando você quer fazer um trabalho, é porque algo não saiu como você esperava. Por exemplo, você fez, ou melhor, você terminou o seu relacionamento, mas você quer voltar, então se tiver caminhos abertos o trabalho vai funcionar. Agora se os caminhos estiverem fechados o ciclo já foi finalizado e não tem quem mudar isso, infelizmente. E existe trabalhos que demoram pra funcionar, então assim, infelizmente, existe trabalhos que demoram muito. Aqui de casa, muitos trabalhos que é feito demoram. E existe trabalhos que passam até do prazo que eu mencionei a pessoa, mas eu tenho certeza que vai funcionar. Por que que eu tenho certeza? Porque além de eu ter abrido as cartas, naquela mesma semana que eu fiz o trabalho, eu chamei a entidade do vongar, então a gente, as únicas garantias que a gente tem são essas. A espiritualidade no oráculo e a espiritualidade da entidade. Ah, Lara, mas se a entidade mentiu, a entidade ela não mente, tá? A não ser que você esteja trabalhando com algum tipo de espírito zombeteiro. Agora se você estiver trabalhando com uma entidade de Exu, de Pombagira, de Orixá, que seja, não tem como a entidade mentir, porque é uma responsabilidade que você tá tendo comigo. Você tá pagando uma coisa e você tem que ter retorno, entende? Então assim, trabalhos, existe muita diferença entre não funcionar e demorar pra acontecer. Lara, como que eu vou saber isso? Somente a pessoa que fez o trabalho pra você. Eu sei dos meus trabalhos, agora a pessoa que fez o trabalho pra você tem que saber do dela. E uma questão muito importante, saiba com quem vocês fazem trabalho, tá? Não existe trabalho que funciona pra trazer a pessoa no dia seguinte. Se a pessoa voltou no dia seguinte é porque ela quis voltar, mas não é por causa do trabalho, porque nem dá tempo de fazer efeito tão rápido assim. Então assim, existem muitos casos que tem gente que vende trabalhos por um preço e promete milagre e não acontece daquele jeito. E tem casos que às vezes a pessoa faz uma coisa e vai acontecendo outras sucessivamente. Então varia muito, né? Cada caso é um caso. Então assim, quero deixar claro pra vocês que existem trabalhos que não vai funcionar e pensem bem pra quem vocês querem colocar na vida de vocês. Porque existem casos que o trabalho funciona, mas existem casos que nem sempre é bom pra você estar retornando pra aquela relação. Às vezes tem coisas que acabam como se fosse um livramento, tá? Trabalhos que podem ter falhas é no tempo. Agora, trabalhos, se foi visto pela entidade, se foi visto pelo oráculo, pelas cartas, não tem como o trabalho falhar, tá? E trabalhos quando você faz pra você, tipo, abertura de caminho, essas coisas, não tem como dar errado, porque é uma coisa que você já tá fazendo pra você. Agora, trabalhos amorosos é mais fácil dar errado, por isso tem que jogar o tarô pra realmente ver se vai valer a pena se não vai. Existe um caso que eu falei pra pessoa, eu falei só, não vai valer a pena você fazer, ela tá até hoje esperando o resultado, entendeu? É um trabalho muito lento que não compensou fazer, entendeu? Mas a pessoa vai ter o resultado dela. Só que nem sempre ela, às vezes, vai estar satisfeita com aquele resultado, que foi falado. Eu sempre sou muito sincera, gente. Eu tenho certeza que todo mundo que já se consultou comigo, ouviu coisa que não cumpriu de ninguém, entendeu? A minha sinceridade não é apenas falar se vai funcionar ou não, é tentar fazer você entender qual é o melhor caminho pra você seguir, entendeu? Pra você não se iludir por uma coisa que, às vezes, não compensa, porque trabalho é muito caro, entendeu? Existe gente que faz trabalho por R$200, R$500, que é caro também, porque quantas vezes você não tem que trabalhar aí três dias, quatro dias, pra ganhar R$500, ou até mais, quem ganha um salário mínimo? Então, tem que pensar muito bem se vale a pena suar por uma pessoa que já te deixou uma vez. Então, vocês têm que pensar em tudo isso, tá? Gente, eu fico por aqui. Eu espero que você aí de casa tenha gostado do vídeo de hoje. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações e curtir muito meu vídeo se vocês gostaram. E até o próximo vídeo! E ativar as notificações